Cardeal Odilo Pedro Scherer aponta o ano de 2022 como período de discernimento do eleitor para as boas escolhas dos governantes. O arcebispo de São Paulo indica a mensagem da paz do Papa Francisco como norte para este discernimento nas urnas. Cardeal Odilo aponta a conversa entre gerações como primeira prática para boas escolhas nas urnas este ano. Os jovens precisam da experiência e também da sabedoria da geração mais madura e também da geração mais idosa. E os idosos, os adultos, precisam dos jovens, precisam da nova geração que está cheia de vitalidade, de dinamismo, que tem sonhos e ajuda a humanidade a confrontar, portanto, experiências e sonhos. Dom Odilo enfatiza que os gestores públicos precisam questionar o novo plano global de educação. E se questionar se o tipo de educação que temos agora não está deixando muitas lacunas, que depois tem consequências na insatisfação, na desorientação das pessoas, na ausência de valores. Cardeal Arcebispo de São Paulo completa dizendo que os gestores públicos precisam repensar com a sociedade o papel do trabalho, menos mercantilizado e mais humano. A tecnologia que é coisa boa, mas ela vai trazendo cada vez mais desemprego, porque a máquina vai substituindo o homem. Ora, isso vai levar até onde? Tem que se repensar essa questão. Não deixar de usar a tecnologia, mas ver como diferentemente continuar a empregar o homem. De maneira que aquilo que a máquina deve fazer, e às vezes é serviço pesado, bem, a máquina faz serviço pesado, mas existe a necessidade do trabalho como parte da realização da pessoa, não apenas em função da produção e do consumo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.